Salve, salve rapaziada, boa noite, todos muito bem-vindos, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, eu vim aqui de intruso nessa noite, a convite do Boa Ventura, meu nome é Renan, inquérito, eu tenho um grupo de rap em São Paulo chamado Inquérito há 20 anos e trabalho com a obra do professor Boa Ventura desde 2011, quando junto com a Fabiana Menini a gente fez a adaptação do livro Rap Global, de autoria do Boa Ventura, para um espetáculo de ópera rap, e aí depois passei um tempo em Coimbra junto com o professor e nós começamos então a praticar uma das teorias dele, que é a ecologia dos saberes, quando eu fui convidado para resumir as suas aulas e depois apresentá-las em forma de rap, então o professor dava aula, fazia o resumo, transformava o resumo num rap e apresentava para os alunos, nós fizemos isso em cinco aulas e aí temos a intenção de materializar isso num livro, né professor? e até num disco e tal. Então o que eu vou fazer aqui para vocês são dois raps que foram feitos a partir dessas aulas, né? Só como uma pincelada aqui para a gente entender. Eu disse, meu nome é Renan, inquérito, tem um grupo de rap chamado inquérito por conta disso, né? Que vem o nome. Meu vulgo é Renan, meu nome é inquérito, certo? E então é isso. É a ecologia dos saberes, a teoria do professor, na prática, unindo a academia e a arte, no caso a música rap, certo? Então a primeira aqui, vamos chamar de ecologia dos saberes, esse rap, né? Ainda no prelo, certo? Então é isso. E aí, vossa excelência, ciência, até respeita a senhora, mas pensa, cê já desperdiçou tanta experiência, me fez ausência, hoje eu sou emergência. Eu sou a língua na versão mais crua, sem tradução, oratura, coração, sem nota de rodapé, sem interferência, cê tem bibliografia? Eu tenho referência. E quanto de mercúrio tem no seu ouro, hein? Pesquisador. Será que é esse o seu grande tesouro? Pesquisador, investigador, colonizado, com seu gravador e aporradador. Parece inevitável. Mas, nem só de academia vive o mundo, né? Bom saber. Tem tanta gente boa aqui no fundo, vem pra ver. Mas, vem sem diploma, vem sem binóculo, sem caderneta, vem sem porrótulo. Longe das citações e seus dizeres, vem pra uma ecologia dos saberes, cruzar conhecimentos e ignorância. A infância do saber. Quando a gente volta a ser criança, cientificamente falando, volta a ter esperança pra continuar. Porque a ciência é adulta demais pra sonhar. E aí, seu doutor, você que não acredita em nenhuma força superior, quer que eu acredite num ensino que se diz superior? Será que algum saber é superior? Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Não quero saber do seu conhecimento alienígena. Quero conhecimento popular, ribeirinha, quilombola, indígena. Dispenso seus moldes, sua forma, sua forma. Seus guias, suas rédeas, seu paper, sua norma. Eu quero um conhecimento que é horizontal. Que não é científico e nem ocidental. Que não conhece sobre. Não. Conhece com. Que é intervenção. Não representação. Esquecer para aprender. Esquecer tudo aquilo que aprendeu para aprender o que não se conheceu. Esquecer tudo aquilo que aprendeu Pra aprender o que não se conheceu Esquecer tudo aquilo que aprendeu Pra aprender o que não se conheceu Ecologia dos saberes. Boa aventura. Da hora. E aí, o segundo, sobre uma outra teoria do professor Chamada linha abissal Vivemos separados no mesmo quintal Uma linha abissal Uma linha abissal Uma linha abissal E a divisão, ela é tão desigual Uma linha abissal Uma linha abissal Uau, 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 uau Existem tantas linhas que o homem inventou Tem linha de montagem até linha retrô Linha de telefone Linha do Equador Linha de pensamento e linha de tricô Linhas reais ou imaginárias Linhas inúteis E tão necessárias Só sigo aquilo que o poeta falou Quem anda na linha é trem ou metrô Sou água que corre entre as pedras Caça jeito Liberdade ninguém carrega Explode o peito Tô na linha de tiro E não posso moscar Na linha por um fio Não posso vacilar Então sigamos A utopia lagaliano Continuo andando Vivendo e sonhando A esperança me move Ela que é minha fonte E eu só sigo uma linha A linha do horizonte Vivemos separados no mesmo quintal Uma linha abissal Uma linha abissal Uma linha abissal E a divisão é tão desigual Uma linha abissal Não quero achar normal Essa linha abissal Essa linha abissal Linha abissal A linha que separa o disparo certeiro do acidental Tal, tal Linha abissal Que faz o navio negreiro ser tão atual Linha abissal Que põe direitos humanos pra secar no varal Linha abissal Que é metafórica e é literal Linha abissal Que cria um mundo metropolitano e o outro colonial Linha abissal Linhas Costuram tecidos Às vezes humanos Linhas Linhas Dividem países Assinam contratos Linhas No rosto Marcam o tempo Nas mãos O destino Mantém pipas no céu Nas mãos De meninos Linhas Na horizontal Na horizontal Pautam cadernos Dinamita costura uma blusa Que custa Dez vezes mais O seu salário O seu salário E o logotipo Traz a marca de uma empresa Com sede No mesmo país que matou seus avós Com bombas Napalm e agente laranja A linha A linha da vida É tênue Algum deus Escreveu certo Por linhas tortas Através de um desenho De um eletrocardiograma E até a medicina Tão cética E tão exata Aprendeu Que a vida mora Nos altos e baixos Dessa linha Sinuosa E quando ela endireita Não é um bom sinal Uma linha abissal Canta comigo Uma linha abissal Uma linha abissal Uma linha abissal Não para não, vai Uma linha abissal Uma linha abissal Continua Uma linha abissal Uma linha abissal Vivemos separados No mesmo quintal E a divisão Ela é tão desigual Não quero achar Não quero Não quero achar Normal Essa linha abissal Separados no mesmo quintal E a divisão Ela é tão desigual Linha abissal Imagina se nós ensaiassem Ia ser foda Certo? Então Seguindo aqui As honras da casa Cerimônia Quero chamar Um outro parceiro Aqui Também Que vai mostrar Um pouquinho do seu rap Chega pra cá Neguzu Venha Boa noite gente Tudo bem? Então gente Como o Renan falou Eu sou rapper Meu nome é Neguzu Meu nome é artístico Na verdade Meu nome é Rodrigo Abreu E meu nome é artístico É Neguzu Eu vou contar parte De quem é o Neguzu Pra vocês Então gente O Neguzu Nasceu no Meier Mora em Pilares Há 30 anos É E começou a cantar rap Com 24 pra 25 anos E Porque através do rap Eu consegui salvar minha vida Meio que fui salvo pelo rap Porque eu tinha tudo de Onde eu vivia Eu tinha todas as possibilidades De seguir outros caminhos Mas Através de músicas Como a do Renan Como do MV Bill Como Dexter Como Racionais Entre outros rappers Brasileiros Como o Gog Eu Consegui Trilhar outros caminhos E Chegando Ao que eu sou no rap Hoje Devo muito A esse cara Que está aqui E outros rappers Também Pelo Brasil Afora Então galera Minha história no rap Começou em 2007 Em 2007 Eu comecei a cantar rap E fazer faculdade Ao mesmo tempo Então Eu fiquei conciliando Faculdade de rap Faculdade de rap Faculdade de rap E até o momento Que eu tinha que Me direcionar Eu tinha que saber O que eu queria fazer Da minha vida Então Eu escolhi o rap Mas Não pude continuar no rap Então continuei Fazendo faculdade Concluí minha faculdade Fiz faculdade de educação física Hoje trabalho na minha área Em educação física E depois Em seguida Eu voltei para o rap Mas conciliando Rap e faculdade Eu passei no concurso Da Conlub Hoje eu sou gari da Conlub E sou professor Da Smart Fit Da Body Tech E Obrigado Obrigado E Através disso Hoje eu sou o Neguzu Me tornei o Neguzu E o Neguzu vai trazer Para vocês uma música Mas eu vou trazer Para vocês em formato De poesia O nome dessa música É Eu estou de volta No jogo Foi a música Que eu voltei A cantar rap Que eu parei Por conta da faculdade Para concluir a faculdade Depois eu voltei Com essa música Que eu vou recitar Para vocês Em formato de poesia É mais ou menos Desse jeito Eu estou de volta No jogo Estou misturado Com o povo Estou me jogando De novo Já passei muito sufoco Sei que a vida é bruta Mas meu pé está calejado No jogo Eu estou de volta E quem não gosta Sai de ralo Não entro nessa onda De quem vive de modinha O papo aqui é reto Então não venha Com gracinha Cidade é selva E na selva Eu sou feroz Tem gente que fala É gente Tem gente que fala É nós No jogo eu não sou o vilão Nem sou o Robin Hood O lance aqui é sério É bagulho de atitude Papo de sabedoria Do tipo que me confunde Pro alto altitude Pro lado longitude De olho no horizonte Eu peço a Deus Que me ajude Me guie e direcione Ao longo da caminhada Seguindo pela pista Eu faço minha jornada Caneta fere tanto Fere mais que uma bala Juiz da sentença Através da canetada O inocente paga Político se safa Na terra do malandro Otário que vira caça Otário vira caça É a presa do caçador Tipo o governo Não preciso falar O trabalhador Me chamam de doutor Impondo seu respeito Nos tratam como otário Tirando nossos direitos Sujeito a punição A para na prisão Era Joaquim Barbosa Tentando uma solução Bagulho tá doidão O climar não fica bom A mesma ajudaria Com meu primo e meu irmão Jorge, Leandro Seja onde você estiver Dedico esse som Mas sigo com muita fé Sem migué Tô na fé Sem ideia pra gambé Pela saco Me odeio Mas não sabe como é Me chamam de playboy Pensam que me destrói Mas minha correria Vai além de Niterói Eu tô de volta no jogo Obrigado gente Obrigado mesmo Então galera O nome dessa música Eu tô de volta no jogo Eu recitei pra vocês Em formato de poesia Mas gostaria Depois que vocês pesquisassem No Facebook Neguzu Tanto no Facebook Quanto no Youtube Ou no Instagram Tá Rô Neguzu Lá vocês conseguem Ver parte dos meus trabalhos Que tão rolando na internet E futuramente Eu vou tá lançando O meu CD Que nesses 10 anos De caminhada no rap Graças a Deus Eu tô conseguindo trabalhar Em cima desse CD Pra ser lançado Até Acredito que Antes de maio Do ano que vem E vou fazer mais um som Aqui pra vocês O nome dessa música É Garrafa de Xandão O nome dessa música É Garrafa de Xandão Fala um pouco dessa Dessa mistura De política De crime De tudo Dessa ebulição de coisas Que existe no Rio de Janeiro Não só na nossa cidade Mas em outra cidade também Só que a gente vive mais aqui Então a gente acaba sabendo De coisas mais por aqui E eu vou fazer esse som Aqui pra vocês Em formato de poesia também E é desse jeito Garrafa de Xandão Vamos comemorar A pista tá salgada E a favela é nosso lar Fugindo do sistema Esse é nosso dilema O bonde foi pra pista Mas tá tudo no esquema O batalhão comprado Tudo do nosso lado Nós passa eles não vê Cada um no seu quadrado Estamos lado a lado Nós faz a correria E eles recebem um trocado Vizinha fofoqueira Olha lá Tão tudo armado Astra Vectra Do ICRVs Os bico tão pra fora Ostentando o poder Fazer o que Se é assim Que a gente se diverte E os putos de Brasília Com eles Ninguém se mete Miami Cancun Regados no milhão E o povo é quem paga Toda essa podridão Esquema milionário Montado em Paris Nas ilhas Caimã Eles se fazem feliz PL PT Ou PMDB Fare a luz do mesmo saco Concentrando o poder Me diz quem tá errado Eu tomo do empresário E eles tomam dos ferrados Desvio de dinheiro Abuso do poder Milhões sendo roubados Mas aí Fazer o quê? A gente não reclama A gente não se inflama Quando o juiz apita A cerveja é quem manda Aí Esse é meu drama Povo engambilado Sendo feito De palhaço Pela saco No comando De um país desgovernado Um bando de safado Vamos comemorar Nosso golpe de Estado Muito obrigado Muito obrigado gente Muito obrigado Gostaria de você Pedir a vocês Que desse uma salva de palma Para o professor Para os professores Na verdade Que estão aqui presentes Para o Renan E para vocês mesmo Muito obrigado Meu nome é João César Eu sou professor De literatura da UERJ Eu tenho a tarefa Inglória Estão escutando? Eu tenho a tarefa Inglória De fazer breves comentários Sobre a poesia Do Boa Ventura Do Sousa Santos Depois dessas Belíssimas apresentações Tanto do Renan Quanto do Negro Sul Em alguma medida O desafio É próprio Da ecologia dos saberes Que talvez seja Uma das contribuições Mais interessantes Do Boa Ventura Para pensar O conhecimento E a educação Eu já desisti Do que eu tinha preparado Porque eu acho Que é um pouco Acadêmico demais E vocês vão ficar Profundamente entediados Eu farei então Apenas duas Brevíssimas observações São quase notas Sobre a poesia Do Boa Ventura E eu prometo Que eu não passarei De dez minutos E vou controlar E o Renan Vai me ajudar A controlar o tempo É porque na verdade Um dos aspectos centrais Da ideia Da ecologia dos saberes É precisamente E pelo avesso Não levar a sério A poesia Do Boa Ventura Do Sousa Santos Isto é É como se escrever poesia Ou escrever poema Ou fazer arte Para o Boa Ventura Fosse apenas Uma ocupação De tempo Limitado No lazer Nas férias Que nunca há As férias No tempo livre Que também nunca há O Boa Ventura Escreve poemas E os publica Uma educação Sobre a sociologia Sobre a antropologia Porque na verdade Em alguma medida O gesto do Boa Ventura Ao pensar Poeticamente Ao Rapensar As ciências humanas E as ciências sociais Coloca em prática Põe em cena A ideia Mesma Da ecologia Dos saberes Neste sentido Quando nós não levamos A sério A poesia Do Boa Ventura Involuntariamente Nós reproduzimos As hierarquias Que fundamentam Uma Desecologia Dos saberes Ainda que Nós valorizemos A ideia Do Boa Ventura Da ecologia Dos saberes Isto é É o que eu havia preparado Eu já não apresento Apenas Sugiro É que nem sempre Foi assim E nem sempre Foi assim Na própria cultura ocidental Nós precisamos lembrar Que antes do século XVIII Isto é Antes do momento Em que o capitalismo Se torna realmente Um capitalismo avançado Em que pela primeira vez O que nós chamamos De relações capitalistas Invadem o cotidiano E estabelecem Rígidas divisões De tarefas Essas divisões De tarefas Dominam em primeiro lugar O conhecimento E o que nós chamamos De universidade E muitos de nós A ela Pertencem O que nós chamamos De universidade Moderna Surge na primeira década Do século XIX E como não poderia Deixar de ser É na Alemanha E é na Alemanha Na primeira década Do século XIX Ou seja 1809 1910 Na universidade de Berlim Quando se refunda A universidade Para fazer frente A esse capitalismo avançado Então os saberes São rigidamente Compartimentados Na época Por exemplo A sociologia Cabia o estudo Das sociedades complexas Isto é As sociedades europeias A antropologia O que era reservado Era o exame Dos povos primitivos Como então se dizia Isto é Dos povos não europeus A história O que cumpria fazer Era o estudo Do passado Em relação ao qual Havia registros escritos Isto é Cultura europeia E havia a mesma expressão Extraordinária Que dominou As ciências humanas E sociais Até avançar Do século XX Dos povos Sem história Ou seja Povos ágrafos Sem escrita Nesse contexto A arte E a literatura O único papel reservado Não era o de Produzir conhecimento O único papel reservado A arte E a literatura Era ser um ornamento Uma forma Agradável De entreter No século mesmo E que pela primeira vez Surge A noção de lazer Que se opunha Ao que Desde Roma Se chamava De ócio com dignidade Ócio com dignitate E que apenas Dizia respeito Os aristocratas Numa sociedade Escravocrata O lazer Como ideia Surge apenas No século XIX Que é o século Das grandes cidades Das grandes massas urbanas É o século Do capitalismo Que se aproxima Daquele que vivemos Hoje Ao lazer Cabia A arte E a literatura Não produzir conhecimento Mas apenas Entreter Ora Nessa ecologia Ou desecologia Dos saberes Tudo era muito rígido Tudo era muito Compartimentado O que o Boaventura Propõe E por isso É preciso levar a sério A sua poesia É que É possível Recuperar Um outro Registro discursivo No qual Não há uma oposição Necessária Entre a reflexão Sociológica Antropológica Histórica E a reflexão Literária Artística Estética Sobre o mundo O que o Renan Fez É absolutamente Notável Ter conseguido Traduzir Em rap Em poesia Conceitos E toda uma construção Teórica Do Boaventura É absolutamente Notável Em relação A ecologia Dos saberes Essa é a primeira observação A poesia Do Boaventura De Sousa Santos Deve ser levada A sério Porque ela rompe Com uma tradição De dois séculos E meio Que compartimentou Os saberes E tornou A arte E a literatura Puro entretenimento E não o que de fato A arte e a literatura São Que é a forma Mais profunda De produzir Conhecimento Sobre o mundo E sobre nós mesmos Então a poesia Do Boaventura É profundamente Associada Ao seu projeto Mais amplo Mas que projeto É esse? Então Em relação A educação É o projeto Da ecologia Dos saberes O que significa isso? Eu vou recorrer A um amigo em comum O Gustavo Esteba Figueroa Que é um pensador Que tem tentado Fazer algo semelhante Ao que no Brasil O Eduardo Viveiros de Castro Tem realizado Ao longo dos anos Isto é Pensar A antropologia Ocidental No caso dele Sobretudo Lei Vistrosiana A partir de conceitos Ameríndios E dar Ao conceito Ameríndios A sistematicidade Ou ler Os conceitos Ameríndios Ou compreender A visão de mundo Ameríndia Com a seriedade Com a qual nós Por exemplo Lemos La Pancée Selvage O Gustavo Esteba Figueroa Tem recuperado Entre outros Pensadores Que se abeberam Nas fontes Maia Nas fontes Mexica Portanto Astecas Três ou quatro Conceitos Que me parecem Fundamentais Para a ecologia Dos saberes E para a poesia Do Boaventura Um deles É o conceito Sentir pensar O outro É o verbo Coracionar E o terceiro Que é uma ideia Belíssima e extraordinária E que nós precisamos Discutir mais no Brasil É a ideia Do nosotrear É razoavelmente simples Nas línguas Sotsal E Sotsil Que são línguas Da região do sul do México Da região do Chiapas Onde o zapatismo O exército Zapatista Hoje tem regiões autônomas Não existe estrutura verbal Para dizer Como nós dizemos O que eu estou fazendo agora Eu falo A única estrutura verbal Similar É Eu falo Porque tu escutas Isto é Em lugar de um lugar de fala Que costuma excluir Há um lugar de escuta Que não pode senão incluir Sempre o outro A ideia do Eu falo Porque tu escutas Torna o sujeito Intrinsicamente associado Ao mundo Não mais ao objeto E torno eu Uma partícula Impronunciável Sem o que de fato importa Nós Nosotrearnos Nosotrear el mundo É uma forma Outra De compreender A relação dos seres Entre si E de todos os seres Porque nós somos apenas Ou gostamos de acreditar Seres humanos Há outros Animais Vegetais Naturais Há muitos Nosotrear É uma noção fundamental Que implica Os dois outros verbos Sentir Pensar Coracionar Coracionar É uma forma De compreender o mundo Que é muito bem expressa No famoso quadro Que todos conhecem Da Frida Kahlo Em que um cordão Umbilical Que não é um bico Umbigo Continua sendo O cordão umbilical Que une A une com todo mundo Nosotrear Sentir Pensar Implica Uma outra Forma De relacionar-se Com os outros E com o mundo E esta forma É Coracionar A ecologia dos saberes Procura tornar Conceito Prática Teoria Estas formas Outras De compreender O mundo O eu O outro De uma forma tal Em que a própria Enunciação Eu Torna-se Uma enunciação Fraca A enunciação Forte Não é mais Joablo Mas Joablo Porque tu me escutas Não teríamos mais Um lugar de fala Teríamos um lugar De escuta Teríamos então Se eu não me equivoco E aqui eu me interrompo Para não aborrecer A ninguém Porque queremos Escutar o Boaventura Teremos então Se não me equivoco O sentido profundo Da poesia do Boaventura De Sousa Santos Que é um poeta De uma qualidade Ainda não reconhecida Porque Involuntariamente Estamos presos Na desecologia Dos saberes Que a poesia do Boaventura Ajuda a romper Opa Boa noite a todas E a todas Que prazer enorme Estar aqui Estar aqui na conclusão De mais uma maratona Da minha visita Desta feita ao Brasil Por Brasília Porto Alegre São Paulo E agora no Rio de Janeiro E que alegria enorme Estar aqui convosco Com amigas e amigos Neste ato Que eu considero Um ato de resistência Isto é um ato de resistência É um ato de alegria Vivemos no Brasil Realmente tempos Muito difíceis Eu como sociólogo Devo dizer E com uma Razoável experiência já Tenho dificuldade De ver outra situação Onde tenha sido Tão fácil Durante tão pouco tempo Realizar tanto Retrocesso social Sem quase nenhuma resistência O país do Foro Social Mundial O país do MST E dos Movimentos Sociais É intrigante E às vezes desesperante Mas realmente O povo está a resistir Ao contrário Do que me sempre perguntam Os jornais Os blogs Etc Dizem O professor Porquê é que o povo Não resiste Desistiu Está desorganizado Está atordoado Etc É verdade Que estamos Num momento muito difícil Que não podemos De modo nenhum Desconhecer Mas a verdade É que está a resistir Está a resistir Exatamente com atos Desse tipo E no meu Na minha trajetória Nestes dias Eu pude aperceber-me Disso mesmo A perceber-me que realmente Nos mais diferentes contextos Eu tenho encontrado Resistência Dignidade Lutar pela dignidade Nas situações Mais difíceis Por uma vida decente Nas condições Mais indecentes E essa resistência São diferentes grupos De diferentes tipos Já Eu estive Em Brasília Comecei em Brasília Com estudantes Estudantes Que estão Exatamente À procura De uma resistência De resistir Neste caso Sabem Como todos nós Que se calhar Estamos num período De lutas defensivas Isto é Não estamos à procura De conquistar novos direitos Mas não perder Pelo menos aquilo Que se conquistaram recentemente E para isso Procuram Uma educação Com a justiça social O que nós discutíamos ali É sistema de cotas Para a pós-graduação Na UNB E penso Que é uma grande vitória E dali Vou para Porto Alegre E em Porto Alegre Enfim Uma estadia Também Complexa Mas eu vejo de novo Professores Um reitor Só tenho encontrado Na minha estadia Também não é por acaso Certamente Reitores progressistas Que estão organizados Alguns caíram Um suicidou-se Amigo também Outro foi deposto No sul da Bahia Mas três grandes reitores Esse Da A reitora Márcia Da UNB Já vou falar Depois do Rui Opperman Do Rio Grande do Sul E depois A minha querida Amiga Reitora Soraya Da UNIFESP O que é que eu vi neles Por exemplo No Rio Grande do Sul É Reconstruir Toda a extensão Eu tenho vindo a dizer Que a universidade Perdeu O apoio das elites E tem que reconstruir O apoio popular Tem que criar O apoio popular Porque ela foi Extremamente arrogante E distante Do conhecimento popular Basta ouvir o Renan Basta ouvir o Zulu Se vai saber O desprezo Que a universidade Teve Para com Os povos quilombolas Para com os povos indígenas Para com a cultura Tradicional deste país É preciso reconstruí-la E os decanatos Os programas de extensão Que eram durante muito tempo Uma coisa residual Nas universidades Passam a ser centrais Naquilo que eu tenho vindo a propor Para criar alianças Com o mundo social Com o mundo das lutas sociais Mas fazendo uma extensão ao contrário Não é levar apenas A universidade para fora É trazer o que está lá fora Cá para dentro Os professores Estes rappers Estão a reconstruir Estão a fazer Uma sociologia nova Da sociedade brasileira Estão a dar lições Aos antropólogos E aos juristas Estão a fazer a história Não estão aqui Mas está aqui o Rafa Que o Renan conhece bem Do Rafuage Do Porto Alegre São esses que estão a fazer O manifesto dos porongos A rever a história Do Brasil A partir da experiência Dos lanceiros negros Que foram lançados na morte Por os brancos Dos dois lados Mas porque os negros Era para destruir Como os índios antes Portanto Estão a fazer esta história Estão a fazê-lo fora Da universidade Vou para São Paulo E em São Paulo Vejo gente a resistir A onda Na ocupação de São Bernardo Onde estive Passei a tarde toda Na ocupação de São Bernardo Liderada pelo movimento Do MTST Todos conhecem Por um querido amigo E grande figura política Deste país Guilherme Boulos Aí estivemos Já há muito tempo Que conversamos Que discutimos E que conspiramos Também Não é? Porque eu sou Obviamente Um filho adotivo do Brasil Neste momento Apesar também Que tenho muito orgulho Em ser português E aí estivemos O que é que foi? Foi uma tarde Em que eu tive Uma lição de dignidade Extraordinária De gente que vive Nas condições mais indignas Não vive como nós aqui Vivem em condições Muito indignas E quando um dos líderes De um dos grupos Me dizia Sabe qual é o maior Enemigo O nosso maior inimigo Para além De um prefeito safado Em São Bernardo do Campo E muitas outras coisas É chuva Porque os barracos São de lona De lona barata E então ele dizia Isto que nenhum sociólogo Podia inventar Trazer um conceito Caro professor Para nós aqui A chuva É guerra Como é que eu podia imaginar Que a chuva Podia ser guerra? Porque realmente Olhando para os barracos Destruídos De lona Realmente era como Se tivesse havido Um bombardeamento Mas não foi um bombardeamento Foi apenas uma tempestade Que caiu Sob a ocupação Gente a resistir E a gente a resistir Mas aí Não foi apenas eles E é por isso que eu Realmente me sinto muito feliz Aqui Pelo tipo de pessoas Que estão aqui Que estão aqui Gente Representantes do movimento indígena Do movimento quilombola Dos juízes democráticos Com quem estive em São Paulo Dos professores das universidades Dos artistas Estão aqui praticamente A ecologia de saberes Cineastas Artistas Todos estão aqui E é isto que a gente Precisa de fazer Para resistir Porque em São Paulo Ainda tive a ocasião Além de outras atividades De poder-me reunir Com os juízes da Associação Para os Juízes para a Democracia E tive a honra E o privilégio De na minha palestra Homenagear Um juiz Que está aqui O Rubens Que é vítima do inquérito Por ter subido a um carro A lutar contra o impeachment Ele resiste E como ele Outros colegas resistem O judiciário Tem esta maravilha Que nós devemos Há gente que resiste Há gente que Realmente Não vai abrir mão Da sua dignidade E dos seus direitos E na Unifesp Estive na Unifesp Dois dias depois De passar a minha querida amiga Judith Butler Que foi insultada E agredida aliás Por esses conservadores Financiados pelo imperialismo americano Que chamam o movimento Brasil livre E realmente Instrumentalizam Através De uma outra coisa Que é a coisa mais partidária Que existe neste país Que é a chamada Escola sem partido E que obviamente É super partidária E hiper partidária Tentaram realmente Importuná-la E conseguiram Efetivamente Importuná-la Portanto Gente aí A reitora resistiu A reitora estava Conosco A reitora estava Também com os movimentos E também tivemos Movimentos indígenas Na Unifesp Estiveram aí A lutar Mas se calhar O que mais me tocou Foram as Mães de Maio Uma organização De mães Que Como sabem De um massacre Que houve Em São Paulo Em Maio de 2006 Que centenas De jovens negros Foram massacrados Assassinados Pela polícia Mas o Brasil É neste momento Um país Onde no ano passado Morreu mais gente Que na Síria Ou seja Há uma guerra civil Dentro do país Não declarada E estamos a pensar Numa ação internacional Para poder Criar um tribunal Da opinião dos povos Para chamar a atenção Como é que Em democracia Supostamente Tudo isto está a ocorrer E portanto Nós estamos a resistir Nós não deixamos de resistir Eu estive aqui Exatamente Cheguei ao Rio E fui para um ato de resistência A UERJ Resiste A UERJ Resiste A UERJ Resiste Exatamente E é isso mesmo Que nós fizemos Foi um ato bonito Lindo Liderado por este Grande intelectual Este homem Podia estar em qualquer Das universidades De ponta do mundo Eu conheci-o aliás Em Madison Wisconsin Que um professor De literatura E depois esteve em Manchester E podia estar Em outros lugares Mas veio para a sua terra Para dignificar o seu país Num momento De grande otimismo De que se iam fazer Coisas novas E que se vão fazer Mas em condições Muito difíceis Porque nunca esperou Que a sua universidade Uma universidade de referência De repente Estivesse a ser Socateada Para ser privatizada E entrega ao capital Claro É peticível Porque é um grande valor É um grande património científico E portanto Atos de resistência Que nós vamos Multiplicando Que nós vamos Em diferentes lugares E a resistência está aí E a resistência está aqui Exatamente com estes rappers Este realmente Para mim É uma grande Para mim É uma grande coisa De estar aqui Devemos particularmente O Renan E agora Os alun O meu novo amigo De infância Como conseguimos dizer agora Porque realmente O que eu vi Foi o seguinte É que Tenho um minuto Que os diabos Ai meu Deus Que já me estou a ultrapassar Mas eu não me ultrapassa Não É que não basta A resistência Neste momento A política reacionária Pré-fascista De fachada democrática É uma política epistemológica Isto é Tem uma teoria De conhecimento Por trás de si Do conhecimento Rigoroso Positivista Da ciência Eu sou um cientista social Não o ponho em causa Mas a ciência É um dos conhecimentos Muito importante na sociedade Mas tem que existir Tem que saber dialogar Com outros conhecimentos Daí a ecologia dos saberes E nós estamos a fazer Exatamente O Renan Que vai ser agora Um convidado especial Da minha curso de verão Que nós vamos realizar Em Coimbra No em junho Vai ser um dos professores Do curso de verão Está connosco Durante todo este tempo Este homem Que está a fazer o doutoramento Em geografia Foi aquele Que nós resolvemos Como eu já tinha feito Antes também Com uma grande Outra Uma grande Jovem negra De Cabo Verde Que é uma das maiores Poetas Selama Certamente sabem O que é o Selama Não vou explicar Ela tem feito também Resumos E agora Os melhores Os mais brilhantes Foram feitos Pelo Renan Inquérito Daí Acabamos publicar Um livro Em que numa página Está o meu texto E na outra página Está o texto de rap Do Renan É isto Isto é resistência epistemológica Ou seja Trazer Para a universidade Outros conhecimentos E dar uma volta Por cima Porque na epistemologia Temos que ser agressivos Temos que ir Mostrar outros conhecimentos E não começarmos Como vejo muitos professores Intimidados A serem mais conservadores No seu conhecimento Na sua ideia E terem medo de ousar O conhecimento Só tem interesse Se for para o azar Desculpem ter Ultrapassado Dois minutos Mas é fé do calor Muito obrigado A todos e a todas Por terem vindo Aplausos Aplausos Obrigado.